Hum, e se por acaso eu colocasse Coca-Cola no fogo, o que que aconteceria com a Coca? Cara, tô afim de descobrir. Salve galera, meu nome é Italo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Cara, hoje eu vou fazer uma coisa muito louca que me deu uma ideia aqui e eu não sei o que vai acontecer, tá ligado? É só mais uma curiosidade mesmo. Hoje eu vou colocar Coca-Cola no fogo e vou ver o que acontece. Agora vocês vêm aqui comigo que eu vou lá pegar a Coca aqui, que eu já comprei a Coca, não sou besta, né? Então, mano, aqui está a Coca, beleza? Eu vou abrir ela aqui, vem cá pra vocês verem como que é a Coca mesmo, né, zoeira? Ó, ó, vai estralar. Tô falando, rapaz, que é a Coca. Vou gastar um desconto nessa Coca aqui. Agora eu vou, como eu não vou gastar toda a Coca, né, porque eu quero tomar ela também, então o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um copo cheio. De Coca. Eu vou deixar esse copo no fogo, vou ver o que que vai tirar. Eu acho que não tem como se derrete açúcar, eu acho que vai ficar desse jeito, mas não sei, né? Eu vou colocar esse aqui, ó, filma que eu estou colocando aqui. Agora eu vou ligar o fogo e vou deixar rodando pra vocês verem o que que vai acontecer, calma aí. Aí, mano, eu consegui arrumar a câmera certinha aqui, encaixar ela e enquadrar ela aqui, ó, no lugar que fica certinho. Aqui tá a Coca, beleza? Ó, Coca mesmo. Vou colocar aqui, fechou? Vou ligar o fogo, mano. O fogo tá ligado aqui, ó. Ligado. Bora ver o que que vai virar esse trem. Vou acelerar. Ô, louco, acabei de colocar e olha só como já ficou burbulhando aqui. Que doideira. Rapaz, será que tem risco de explodir? Mano, é o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a Coca-Cola de fogo, beleza? Deixa eu arrumar aqui, eu vou mudar, vou colocar em um mais alto, né, mano? Calma aí, já vou acender esse aqui, ó. Vou passar direto, entendeu? Mano, eu vou deixar nesse aqui mesmo, ó. É bem mais alto o fogo e vai acelerar o processo, né, velho? Cara, parece que ela tá ficando mais clara, mano. Caraca, tá fervendo a Coca, mano. E ela tava gelada, não sei se isso tem alguma coisa a ver, ela gelada, entendeu? Que doideira, mano. Rapaz, tomara que não acabe com o gás aqui, senão vai ser embaçado. Mano, tá subindo um cheiro muito forte de Coca, tá ligado? Tipo, tá soltando um aroma muito forte de Coca, mano. Tipo, sei lá, tá ligado? Só tá soltando um cheiro de Coca muito forte. Mano, é o seguinte, velho. O trem já tá mó cota aqui, tá ligado? E eu acho que eu vou desligar, mano. Eu vou desligar. Cara, tá subindo uma fumaça amarela. Tu já viu fumaça amarela, mano? O trem aqui tá fervendo, velho. Cara, olha só como que tá esse trem. Meu Deus, cara, é que eu fico aqui, olha aqui, ó. Olha só. Cara, porque tá quente, vocês não tão vindo, velho. Ai, que cataputa. Mano, aconteceu um trem mesmo, mano. Calma aí. Espera esfriar pra dar pra vocês verem, velho. Só sei de uma coisa, que minha mãe vai me matar, velho. Só isso que eu sei. Pegassei a panela dela. Que merda que eu fiz, velho. Mas olha só esse trem, velho. Caraca, velho. Cara, ficou duro, mano. Ficou duro. Se liga aqui, velho. Ficou preto, velho. Olha só, velho. O bagulho virou... Caraca, virou... Mano, virou um... Ai, cara, tá quente, hein? Nossa senhora, criança, eu não faço isso em casa. Olha só, mano, o que que virou estranho. Virou, tipo, um... Isso aqui parece com o quê, velho? Nem sei o que que parece aqui. O que que parece aqui? O que que parece? Sei lá. Vem, o que que parece isso aqui, mano? Eita merda. Olha só, atrás ficou lisinho, velho. Caraca. Olha só, olha só. Ô, meu Deus do céu. Olha. Cara, ficou lisinho, mano, esse trem. Olha. Até brilha, mano, olha. Tá muito quente, né? Olha. Cara, que estranho, mano. Que estranho, velho. Mano, então é isso aí, mano. Virou isso aqui, velho. Ó. É isso aí mesmo, mano. Então é isso aí, mano. Cara, é... Virou um trem, velho. Muito doido, velho. É isso aí que virou. Sei lá, velho. É um... Sei lá o que que é isso, mano. Tá. É só uma curiosidade mesmo, cara. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Se tiver ideia pra eu fazer outra coisa, pode mandar aí que nós faz. Beleza? Valeu. Falou. Fui. Diriga, diriga. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri